Planos. Todo mundo faz planos. E aqui em Tremendé existe um lugar perfeito pra você realizar os seus. A MRV veio até a região do Veracruz pra mostrar que no Residencial Terense você tem toda a estrutura que precisa. Quer ver? Aqui a localização é sua aliada. Pra começar, você vai estar a 10 minutos do centro de Taubaté. Vai curtir o verão na piscina. Os apartamentos são ótimos. É tanto conforto que você vai amar os momentos em casa. Ah, e o condomínio tem duas portarias, viu? E você ainda aproveita o subsídio de até 55 mil reais. Fale com a gente!